Senhor Presidente, em verdade, tem um overlegho com outra Fracxona. A líder da Fracxona nos mandou uma carta para pedir um excel quartico, não mais com o segume do meu conceito para outros irmãos. Nós vamos seguir a trata e nós temos um overlegho com diferentes temas. Senhor Presidente, não está tanto no ano, nem cada ano, mas haverá de cinco anos que está passando por um câmbio de um código civil. Então, nós temos um outro tema que nós estudamos melhor. Nós temos um par de amigas, entre outros, para o que trata de tecnologia, que é um overlegho com outra Fracxona para que amigamos aqui também. E fora de esse, Senhor Presidente, eu quero agradecer a todos os 16, se nós o aprecia, se for me, eu não é um excel quartico, tem o outro simão. Senhor Presidente, eu quero, se eu te permitir, eu quero, a parte da Amorato, o seguinte, nós arranha de um sindicato, um carta com uma nota de câmbio, porque se trata, em todo caso, um artículo, uma nota de câmbio que nós não arranha via o Parlamento, nós arranha ele via uma cópia de cortesia do sindicato. Me dá, quer, a pedição ao Presidente, se nós arranha uma nota de câmbio no conceito, que não deve ser regulado por mês, mas não vou perguntar para você, mas não vou perguntar para você, não vou dar uma cópia. Deus me quer a PDPC, então agradecendo agora para, em todo caso, se for a evaluar para a cidade. Obrigado.